A torcida do São Paulo voltou no Morumbi para fazer um grande espetáculo pela final da Copa do Brasil. Afinal, o time venceu o primeiro jogo por 1x0 e buscava a grande conquista inédita deste campeonato. E agora eu vou mostrar para vocês um pouco dessa festa, esse recebimento espetacular que foi no Morumbi. Esse grande recebimento contou com bandeirinhas, fogos, fumaças e, além de tudo, faixas verticais lindos demais. A torcida do São Paulo voltou no Morumbi para fazer um grande espetáculo pela final da Copa do Brasil. Parabéns à equipe do São Paulo pelo seu primeiro título da Copa do Brasil. Parabéns também para a torcida do São Paulo que sempre apoiou, nunca deixou de acreditar nesse título, fez uma festa espetacular e agora pode colher seus frutos de campeão. Esse exato momento em que tem o apito final no Morumbi e a torcida comemora o título.